Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vocês pediram, e eu tô aqui para falar pra vocês, alguns BLs que são parecidos com Heartstopper. Sim, gente, vocês me pediram pra trazer aqui alguns BLs que tem uma mesma narrativa de Heartstopper, assim como eu trouxe os livros pra vocês. Então hoje eu vou recomendar aí pra vocês alguns BLs que vocês podem assistir e que tem aí uma pareçãozinha aí, parece com Heartstopper, é fofinho, tem final feliz, os gays vencem. Então assim, é uns BLs muito legais e eu quero recomendar aqui pra vocês. Eu selecionei cinco ao todo e a maioria deles já tem vídeo aqui no canal ou nas minhas outras redes sociais. Então vão lá pra vocês assistirem os vídeos falando sobre esses BLs que são incríveis. Então antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você se noticar porque eu lançarei um vídeo novo aqui no canal e vem comigo, bora pra esse Refúgio Olsema que hoje tá especial, que é Refúgio Olsema, viciado em doramas, tudo aí junto em um quadro só. Olha que confusão, hein? Então vem comigo porque eu tenho muita coisa pra falar. Ui, agora que eu vi que eu não liguei a luzinha, né? Deixa eu ligar ela. Pronto. Deu alguma diferença? Não deu, mas ela tá ligada. Bom, vamos começar com Semantic Error. Semantic Error é um BL muito fofo e esse BL tá sendo indicado para várias premiações aí, então eu tinha que recomendar ele pra vocês porque além dele ser um BL que tem um final feliz, ele é um BL que tem um Enemy to Lovers que é um pouquinho diferente de Heartstopper. É, mas é algo muito fofo, muito legal e é uma história muito bonitinha, muito cuti-cuti. Aqui a gente tem a história de um universitário veterano e um novato. O novato é super inteligente, ele é o queridinho dos professores mas é o odiado pelos outros colegas, já que ele é o super inteligente. Já o veterano, ele é aquele cara que não gosta de nada, que não quer nada com a vida que vai pra festas, que quer pegar tudo no mundo. É um cara da zoeira, ele é tipo uma celebridadezinha da faculdade dele. E a história deles vão se cruzar quando eles vão fazer trabalho juntos só que aí, gente, o veterano faz o novato fazer o trabalho totalmente sozinho e ele não faz nada. Então o novato faz o quê? Só coloca o nome dele no trabalho, fazendo com que o veterano reprove e ele tem que fazer o semestre novamente. Então eles vão fazer esse semestre novamente e eles vão ter que fazer outro projeto juntos. E fazendo esse projeto juntos, a gente vai vendo aí esse ódiozinho que eles têm um pelo outro se transformando em amor, em um amor muito fofo um amor muito colorido, muito gay, muito LGBT. Ai, gente, muito lindo, muito purpurina, muito glitter. Eu amei esse romancezinho. É muito fofo o Semantic Horror. Assim, foi um dos primeiros BLs que eu assisti na vida. Então vale muito a pena assistir, porque é muito fofo. E os atores são incríveis. Eles têm uma química sensacional. Então assim, é química de milhões. Então vale muito a pena assistir Semantic Horror. Na segunda categoria, a gente tem dois por um. E eu vou trazer aqui pra vocês a história de Star em Sky. E eu tenho aqui Star em My Mind e Sky em Your Heart, que tem vídeos aqui no canal. A gente tem a história de dois irmãos aí. Em cada BL, a gente tem a história do relacionamento de um desses irmãos. No primeiro, a gente tem a história da Oneia e do Klum. E no segundo, a gente tem a história do Fó e também do Prince. Eu não vou falar sobre esse BL, porque eu já falei aqui no canal sobre eles. Mas basicamente, os dois são animes to lovers. E eles são sensacionais. Eles são maravilhosos. O primeiro, que é do Dal e do Klum, se passa na universidade. Já o Fó e o Prince se passam em umas montanhas aí. Lá nos altos de Bangkok, que eles são voluntários. Então é algo muito legal. Vou deixar vocês curiosos, sim, pra vocês irem assistir os meus outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Então vão lá assistir pra vocês saberem mais um pouquinho sobre a história de Star e Sky, dessa duologia aí maravilhosa. Agora, eu trago aqui pra vocês um BL, que na verdade, ele é um filme. Na verdade, ele era um BL, ele era uma série. Só que depois ele foi compilado e virou um filme, que é Wish You. E este tem na Netflix, pra vocês poderem assistir. Os outros, vocês têm que me acompanhar no Telegram, porque por lá eu falo onde vocês podem assistir. Porque eu não posso falar aqui no YouTube, porque senão dá problemas aí. Mas lá no Telegram eu posso falar pra vocês. Então me sigam lá no Telegram, porque vocês não perdem os melhores BLs que existem aí no mundo, tá? Então me sigam lá, que tem muita coisa que eu falo por lá. E em Wish You, a gente tem a história aí de um produtor musical, de um compositor. E ele sempre tá procurando novos artistas pra levar pra empresa onde ele trabalha. Então um dia, ele se depara com um cantor que ele vê cantando na rua. E depois, ele vai stalkear a vida desse cantor na internet. Ele começa a seguir ele por todo lugar. Ele leva esse cantor lá pra empresa dele. E esse cantor acaba sendo contratado. Só que pra esse contrato funcionar tudo certinho, o compositor, ele vai ter que morar junto com esse cantor aí, pra eles cuidar um pouco da carreira dele, ajudar ele nas composições, auxiliar em tudo que ele precisar. E aí, a gente vai ter o romance desenvolvendo aí. A gente já sabe que o compositor já se apaixona por ele no momento que ele vê ele cantando. Mas o outro já não sabia, nem conhecia o cara. Mas aí, vai desenvolver um romance. E esse romance é muito lindo, é muito maravilhoso. E eu amei demais. A resolução, gente, desse BL é linda. Eu chorei no final. Chorei muito. Então, vocês têm que assistir o Estil, porque é incrível e impecável. E esse tem vídeo lá no meu TikTok falando um pouquinho sobre ele, tá? O BL4 que eu trai aqui pra vocês é I Want To See Only You. A gente tem uma história aí, um BL japonês muito fofo, muito lindo, muito inocente, que a gente tem a história de dois garotos que estudam juntos. E quando eles são prestes às férias de verão aí chegar, um deles acaba beijando o outro. E o outro fica sem entender o que que está acontecendo. Porque ele não sabia o que era aquilo. Ele nunca tinha questionado os sentimentos dele pelo amigo dele. Então, durante quatro episódios aí desse BL muito curtinho, de no máximo 30 minutos, a gente vai vendo como que vai desenvolvendo essa relação dos dois. E é um BL super sensível, super lindo, super maravilhoso. E ele traz uma fotografia contagiante, uma fotografia que ela conversa contigo junto com a narrativa da história. Uma trilha sonora impecável, atores que atuam super bem. E ele é um BL super inocente, gente. Ou seja, ele não traz uma história pesada, ele não traz uma história triste. É uma história feliz pra você rir, pra você se apaixonar, e você viver esse romance junto com os personagens. Então, vale muito a pena. I Want To See Only You é maravilhoso. Estreou esses dias atrás, então, assim, vale muito a pena vocês assistirem. E antes de eu falar do último, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançarei um vídeo novo aqui no canal. E eu peço desculpas pela minha voz, que eu tô rouco nesse vídeo inteiro, mas é porque eu tô gripado, gente. Mas eu tô gravando vídeo aqui pra vocês. Então, me respeitem, pelo amor de Deus, e me perdoem também. E o último BL que eu trago aqui pra vocês é nada mais nada menos do que To My Star. Eu não tô falando de To My Star 2, porque To My Star 2, gente, é um sofrimento que só... Mas To My Star 1 é muito feliz e muito bonitinho, muito fofinho. A gente tem a história aí de um ator muito famoso que ele se envolveu em uma polêmica e ele entra em um restaurante e ele acaba se apaixonando pelo cozinheiro. E aí ele vai tentar conquistar esse cozinheiro de todas as formas. Porém, esse cozinheiro, ele é um cara muito conservador. Ele não tem sentimentos por esse cara, mas, ao mesmo tempo, ele acaba desenvolvendo alguns sentimentos por ele, só que ele não sabe como lidar com isso. Então, a gente tem aí, tipo, um Nick de Heartstopper com o Charlie Spring. Só que o Charlie Spring não é, tipo, o Seo Joon que é do To My Star, porque o Seo Joon e o To My Star, ele é um pouco mais loucão. E o Charlie já é mais... mais good vibes. Mas, gente, é maravilhoso este BL. É um dos meus favoritos da vida. E eu tinha que trazer aqui pra vocês, porque é um BL super inocente, tem uma fotografia impecável, uma trilha sonora incrível, e ele te conquista desde o seu primeiro olhar. Você vai amar esse BL e você vai se sentir conquistado e amigo dos personagens. Vale muito a pena vocês assistirem. Ah, e tem vídeo aqui no canal sobre To My Star. E se você quiser ainda se aventurar em um pouquinho de depressão, aí você pode assistir To My Star 2, que já é um pouquinho mais depressivo. Enfim, gente, essas foram as minhas recomendações pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu outros BLs e vocês querem recomendar, comentem aqui embaixo que eu vou estar dando uma curtida no comentário de vocês e quem sabe eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. E também comentem aqui embaixo se vocês já assistiram esses BLs, porque eu quero saber. E me comentem também o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram desses BLs. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo na minha atenção de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!